gravando. Olá meus amigos, tudo bem? Chega mais perto. Hoje eu quero dar uma mensagem muito especial da palavra de Deus para o seu coração. Eu sei que a oração é o segredo da vida cristã. Você tem orado a Deus? Você tem buscado ao Senhor todos os dias através da oração? Por favor, não saia da sua casa sem antes colocar-se de joelhos, sem antes abrir o coração, sem antes falar com Deus. Quando você fala com Deus, quando você ora a Deus, o Espírito Santo é derramado sobre a sua vida. Então, ore a Deus, receba a bênção do Pai Celestial, saia para os seus compromissos e sinta a presença de Deus durante todo o dia. Um grande abraço e um bom dia.